é que é o YouTube do cara que fez o mapa né criador beleza então vamos lá galera eu estou aqui de volta né no mapa aqui de Elytra como vocês podem ver ali é esse aqui é outro daquele bom eu não sou muito bom nesses mapas aqui mas eu coloquei aqui para gente jogar beleza então vamos lá eu vou pegar uns vou pegar três e visão noturna pelo que eu sei né pelo que eu vi aqui ali no mapa ele fica a noite então é melhor pegar esse aqui entendeu tipo durou oito minutos mano então a gente pode ter muito tempo não então bora lá mano colocar aqui a Elytra já tem uma dentro das minhas costas né Ah aí sim mano bora e rapaz eu mato não sei o esse aqui não tá tá E aí E aí E aí oi 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 tá não dá não vamos ter que cair mano eu ele mas faz errado não Tá Calma aqui Beleza Vamos ver se vai dar certo agora, mano Apoi aí, dá só a continha, mano Eu espero que sim, mano Meu Deus, mano Eita, cara Meu Deus, mano Caraca, consegui, mano Mano, consegui Caraca, mano Deixa eu ver isso aqui Já acabou o mapa Aqui é o... Acabou o mapa mesmo, mano Caraca, mas foi fácil, mano O primeiro mapa que eu fiz, galera Foi muito difícil, mano Foi muito difícil Bom, galera, pra o vídeo não ficar curto Vamos fazer de novo Primeiro, a gente tem que cair ali, mano Vamos fazer de novo, galera Eu gostei desse mapa, cara Fazer de novo Bora Quer dizer, o outro era mais longo Porque eu tava demorando muito, mano Beleza Peguei embalo aqui Tá Mano, o meu medo era de errar ali, mano Algum Algum buraquinho ali, mano Vai dar só a continha de novo Beleza Vamos lá Vamos lá Ih, rapaz Caraca, mano Meu Deus, mano Bora, 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 bora Vai Caraca, levei um dano ali ainda Mas passei Beleza Tão mini Tão mini Tá aí, galera Mano O mapa é muito bom, mano Gostei Bom, galera O mapa é bem curtinho, mano Mas O vídeo ficou bem Pequeninho pra você aí Ficou bem legal, mano Mas eu espero que vocês tenham gostado aí Então vamos ficando por aqui É isso aí Valeu e Falou Tchau